Em meio à devastação causada pelas queimadas em todo o Brasil, o presidente Lula assinou um decreto que endurece sanções contra quem provoca incêndios no país. O decreto prevê que quem colocar fogo em florestas ou em vegetações nativas será multado em R$ 10 mil por hectare. Para florestas cultivadas, a multa é de R$ 5 mil por hectare. Já para o proprietário rural que não adotar medidas de prevenção ou combater incêndios, a multa varia de R$ 5 mil a R$ 10 milhões. O uso de fogo em área de cultivo e pastagem sem autorização do órgão competente vai gerar multa de R$ 3 mil. Se o incêndio for em terra indígena, o valor é dobrado. O decreto também cria penalidades por infração ambiental, como não reparar, compensar ou indenizar danos ambientais. Para quem comprar, vender, transportar ou armazenar espécie animal ou vegetal sem autorização, a multa será de R$ 100 mil por quilograma ou hectare. A penalidade pelo descumprimento de embargo de obra ou atividade subiu para R$ 10 milhões. Essas ações compõem o pacote de medidas da União que buscam coibir os incêndios criminosos.